D D D E a senha aqui, meu? A, B, C E é muito difícil ver capacidade mental A, B, C Ah, eu consegui Agora dá READ ali Pra, pra entrar, todo mundo tem que tá com... É, isso aí, deixa eu falar Desculpa aí, né? Tá aí Aquela hora você ficou demorando e o povo tava xingando já É, povo chato também Eu sou noob Mas é porque eles já são fortes Aí, loguei, 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 loguei Por que que você é um sapo e eu sou um bomber médico? Depois te ensina a mudar Você pula, cara Logo que é isso? Você mexe com a setinha Os sapinhos fazem um a um Os sapinhos fazem um a um Os sapinhos fazem um a um Dá bomba com espaço Ok, ok No hiperbomb, se você morrer, você revive O que que você tem que fazer? Você tem que pegar três orbs Que é umas bolinhas amarelas E chegar no meio Com esses três orbs Aí você ganha Aí você já tem um Eu sou foda Cada bomba que você pega É uma bomba a mais Eu frago, eu frago É igual a Super Nintendo, né? Basicamente Tem algum modo que aí deita com a Super Nintendo? Tem um servo, ó Ah, depois vamos chegar nele Que aí vai apanhar pra mim demais E você tá vendo que o meu desenho é diferente do seu? Não Lá em cima, ó O cinturão Tá vendo que isso é uma cordinha e meu é outra coisa? Tô A cordinha é como se fosse o bronze Menos que bronze Não! Deus! Não! Deus! Não! Deus, por favor, não! 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 Você vai ganhando a partida? Você vai ganhando ponto e dinheiro Crença! O que que eu posso fazer com o dinheiro? Eu posso comprar alguma coisa na vida real? Pronto, tô com três orbs Se eu chegar aqui eu ganho Ó, não, você vai morrer, ó Pão! Desculpa aí, ó Eu sou prova Pega aí, pegue Posso pegar seu dinheiro? Não, pego orbs Passa a grana aí, passa a grana Pega o orbs Pega o orbs Isso é um orbs É tipo as esperas do dragão Pera aí, não ganha ainda não Que eu tenho que responder menino aqui Aí, você ganhou 29 pontos E nenhum dinheiro Nossa! Se você ver no meu ali Eu tenho 102 de dinheiro Mas eu já tenho cabelo e roupa diferente Eu já comprei Eu, tá igual na minha vida real Não ganho dinheiro em nada Vai ser só eu Vem monstro? 9 da mati no dia Tá pra começar Não acordo muito cedo Sou meio marajá Batata doce frango Dá coceira no cu Ih! Se você apertar ALT F4 Tem como você sair da partida Mas isso acontece quando a partida não entra e tal E quando você dá, você perde 300 pontos Creio Eu não tenho nem Eu tenho nem 10 pontos direito Tenho 17 anos Esse negócio de você ser um saco e ser humano me incomoda Eu vou te ensinar Você anda muito mais rápido que eu Não ando não Anda? Olha aí, você pula É só impressão Você pula os dois blocos Eu pulo só um É impressão Só a mesma coisa Ah, eu não Esse aqui se morrer acabou Esse aqui? Esse aqui? Aqui ó Se eu pegar esse aqui ó Eu chuto a bomba Ah Ronaldinho Na pose característica Rondinho pé direito na bola Pro gol! O gol de Ronaldinho! Meu Deus Pode ir pra frente Você jogou de Super Nintendo? Ah não É isso da garagem